Fala, gorizada! Bem-vindos a mais um vídeo. Nós que estamos graduados e temos mestrado na Academia Boerf, estamos acostumados com a visão de um estudante não tão exemplar em um ambiente escolar no mundo dos games. Mas sabemos que isso não é muito comum. Poucos jogos trazem essa ideia que, pra um jogador de bule, faz parte do dia-a-dia. Mas e se eu disser pra vocês que essa ideia não foi apresentada pra nós pela primeira vez pelo bule? Que outro game antigo foi o verdadeiro pioneiro nessa área e que talvez a Rockstar Games possa ter até se inspirado nele pra fazer a obra de 2006. Hoje, aqui na Bully S Edition, vamos ver quem andou pra que o Jimmy pudesse correr mais tarde. Antes do vídeo começar, não esqueça de deixar o seu like, assim o YouTube vai entender que você gosta dos nossos vídeos e vai te recomendar sempre que sair vídeo novo, e de se inscrever no canal pra ajudar a gente a bater os 20 mil inscritos e mostrar pra Rockstar na marra que o Brasil quer o Bully 2. E caso você queira nos ajudar financeiramente, considere realizar um Pix. É uma forma de ajudar a gente ainda mais, além de nos motivar a trazer cada vez mais conteúdos pra vocês. Agora sim, vamos ver o jogo que inspirou o Bully. Voltando um pouco no tempo, mais precisamente para 1984, muito antes mesmo da Rockstar nascer, School Daisy era lançado para Commodore 64 e ZX Spectrum, dois computadores da época. No jogo, nosso personagem principal se chama Eric, um aluno problemático que tem como objetivo roubar o seu boletim da sala dos professores, mas que no meio do caminho acaba encontrando várias tarefas que tem de concluir sem ser pego pelos monitores. Caso ele esteja numa tarefa e seja pego por monitor, ele recebe um castigo chamado de linhas, que ele vai acumulando ali embaixo. Antigamente era muito comum em escolas americanas, quando o aluno quebrava alguma regra ou fazia alguma besteira, ele ser punido escrevendo várias e várias linhas com certas frases determinadas por quem dava punição. Um castigo clássico que aparece até mesmo na abertura dos Simpsons, um dos desenhos mais famosos do planeta. Caso nós conseguirmos a façanha de alcançar 10 mil linhas no jogo, falhamos e temos que reiniciar do zero. Esse jogo é basicamente isso, é um game simples, mas que já se assemelha um pouco ao Bully. Não o suficiente pra afirmarmos que a Rockstar se inspirou nele, mas fica ligado que agora vamos ver ainda mais semelhanças. Dois anos depois, em 1986, Back to School, a sequência de School Daisy, era lançado, dessa vez somente para ZX Spectrum, mantendo muita coisa do original e trazendo algumas coisas novas. O mapa foi aumentado consideravelmente, bombas de fedor agora estão no jogo, juntamente com arminhas de água, e uma escola exclusiva para meninas foi adicionada ao lado da nossa. Os alunos da escola masculina e feminina só podiam estar juntos no recreio ou no almoço, mas caso ludibriarmos o inspetor, é possível invadir a escola delas com uma bicicleta. Há dois motivos para fazer isso. A primeira é que é possível utilizar ratos como se fossem armas, e caso a gente solte um por lá, um furdúncio grande é feito, uma ótima ideia de zoada pra fazer no jogo. Inclusive, isso é algo que poderia estar no Bully. E a segunda é que nesse game é possível dar uns beijos em uma das personagens da escola feminina, chamada de Hayley. Apesar de ambos os jogos serem 2D, ou seja, terem uma visão de lado, digamos assim, eles são de mundo aberto. Ele não é dividido por fases ou tarefas, podemos fazer tudo livremente em qualquer parte do mapa, independente do andar da carruagem. Como mencionado, o jogo foi pioneiro nessa temática, e foi recebido muito bem pela crítica, com os dois jogos estando na lista de 100 melhores jogos de todos os tempos da revista Your Sinclair. Nem os desenvolvedores esperavam isso na época. David e Keith chegaram a se pronunciar, dizendo que poderiam ter investido mais nas obras, e se arrependem por não terem feito isso na época. Acho que o sucesso de Bully anos depois, se caso eles chegaram a conhecer o jogo, deve ter feito eles se recordarem do trabalho deles, e se arrependerem ainda mais. O primeiro jogo vendeu mais de 50 mil cópias, o que pode parecer pouco, mas estamos falando de anos 80, onde um videogame, um computador com jogos, era bem difícil de se ter. E como eles não investiram muito no jogo, nenhuma divulgação foi feita. Um jogo sem divulgação, feito por diversão, e numa época que os games estavam engatinhando, ter vendido 50 mil cópias, é algo bem incrível. Em 1999, Class of 99 foi lançado, um remake do jogo que não é oficial, não tem nada a ver com os produtores de Back to School, School Daisy, porém é o primeiro game melhorado, tem melhores gráficos e jogabilidade, trazendo um pouco de modernidade, a obra que já era muito boa na época. Obviamente a Rockstar nunca falou desse jogo, nunca falou que houve inspiração, ou que foi a ideia que ajudou a trazer Bully ao mundo, mas como eu disse anteriormente, acho bem difícil alguns olhos dentro dos prédios da Rockstar Games, não terem remotamente monitorado essas duas obras, visto que tem muitas coisas similares, e ainda mais na época que o Bully foi lançado, seria difícil alguém levantar a mão, e dizer que viu os detalhes em outro lugar. E você, já conhecia esses jogos? Acha que a Rockstar pode ter se inspirado neles, para criar o nosso jogo preferido? Deixe aqui nos comentários, e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho